Olá, além dos assessores a que terá direito enquanto estiver afastada da presidência, Dilma Rousseff deverá contar com o auxílio gratuito de ex-ministros. Isso porque, por lei, eles deverão cumprir quarentena antes de assumir outras funções. Os salários de assessores a que a petista terá direito não equivalem aos dos ministros. Por isso, a ideia é nomear nessas vagas apenas assessores de segundo e terceiro escalões. Há controvérsia quanto ao tamanho do staff que Dilma terá. No Planalto, fala-se em até 15 auxiliares. No Senado, a previsão é mais modesta, de que sejam cerca de seis. Estas e outras informações no radar online em veja.com.